É bom e felicidade Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Deixe o seu like para ajudar-nos a crescer e o seu comentário O capitão do tetra, Cafu, foi perguntado quem ele indicaria O nosso eterno capitã Cafu que indicou na opinião dele Quem deve ser o substituto de Tite na seleção brasileira A CBF trabalha com dois nomes estrangeiros Para comandar o Brasil na próxima Copa e na temporada classificatória Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras E Ancelotti, atual técnico do Real Madrid Segue na mira da CBF Quem você acha que ele vai escolher? Quem você acha que deve ser? Fique com o vídeo do comentário de Cafu, nosso eterno capitã de 2002 Um abraço a todos, deixe o seu like O pentacampeão Cafu indicou Quem na opinião dele deve assumir a seleção brasileira no próximo ciclo Cafu, técnico estrangeiro para treinar a seleção E está rolando um nome que você conhece bem Carlo Ancelotti Cara, eu não sei se é verdade ou não Olha só a resposta que eu vou dar para vocês Não sei se isso é verídico ou não Mas por que não dar uma chance a um jovem treinador brasileiro? Fica só essa a minha pergunta para vocês Nós temos quatro anos para disputar uma Copa do Mundo O Brasil automaticamente vai estar na próxima Copa do Mundo São 48 seleções É impossível o Brasil ficar de fora Vão oito mais uma repescagem com a Oceania Então quer dizer, gente Automaticamente nós temos quatro anos para formar uma grande seleção Dar essa seleção para um treinador jovem Para que ele possa trabalhar durante os quatro anos Dando tranquilidade para ele Eu tenho certeza que o Brasil vai formar uma grande seleção Por que vocês não pensam antes em dar oportunidade para um treinador jovem brasileiro Antes de falar de um treinador estrangeiro Entendam, não sou contra um treinador estrangeiro E não estou falando para vocês que eu não quero um treinador estrangeiro Estou colocando o meu ponto de vista em relação ao que eu acho dos treinadores Eu prefiro um treinador brasileiro, jovem, que possa fazer a seleção jogar Fernando Diniz Fernando Diniz está fazendo um grande trabalho Rogério Senne vem fazendo trabalho em São Paulo Dá chance para os jovens Você não vai saber se os jovens têm capacidade e condições nunca Se você não der oportunidade para ele Dá uma oportunidade e joga na mão dele Mas dê tranquilidade para ele trabalhar Não dê para ele um ano e já começa a cobrar deles o resultado Porque se você der uma seleção brasileira para um treinador estrangeiro Você vai ser obrigado a dar quatro anos para ele Para ele trabalhar até a Copa Dê para os nossos para ver o que acontece O Neymar segue na seleção ou não? O que o Cafu acha disso? Eu fico com as declarações do Neymar de um ano e meio atrás A declaração foi dele O que ele falou? O que ele falou? Eu não lembro Não, vocês sabem o que ele falou Vocês sabem muito bem No ano passado, o Neymar disse que dificilmente jogaria a Copa do Mundo de 2026 O que o Enquanto da Copa do Mundo de 2026